Olá pessoal, estamos juntos para mais um vídeo aqui na TV Elviverde, o segundo da noite. Vocês podem esperar mais participação, mais frequência, mais engajamento aqui da nossa parte. Nós falamos um tempo atrás que iríamos voltar com mais força, infelizmente não foi possível de cumprir essa promessa. Fomos vencidos também pelo algoritmo, pelo tempo que o canal ficou parado, pelas punições que o canal sofreu e tudo mais. Mas agora a gente promete mais trabalho, pelo menos vídeos diários com opiniões diferentes, de participantes diferentes. Então vocês vão ver nossa cara aqui mais vezes. Então contamos com a ajuda de vocês, que a gente vai trabalhar pesado daqui também, beleza? Então o Carl soltou um vídeo mais cedo sobre o Caio Jorge. Eu quero contextualizar e dar meus dois centavos a respeito desses nomes que são atribuídos ao Palmeiras, desses nomes que estão ventilando com mais força. Já deixo aqui um adendo, que o período de especulação ultimamente está um saco. Tudo vira notícia, todos os nomes são atribuídos ao Palmeiras. Eu acho que isso não representa interesse real do Palmeiras, não. Muitos nomes aí são jogadas de empresários, são especulações furadas da mídia. E isso acaba gerando uma não-contratação, obviamente, porque o Palmeiras nem tinha interesse no jogador. Isso gera maior frustração também no torcedor. Então é uma bola de neve. O Palmeiras não tinha interesse, mas é vinculado na mídia que tinha. A contratação não acontece, você aí fica mais puto, tá? Isso eu acho que a gente tem que ter em mente. Mas, aparentemente, Cauli e Caio Alexandre são jogadores que interessam. E o Caio Jorge está sendo ventilado aí também. Eu não sei se de fato interessa ao Palmeiras esse nome, mas vamos discutir também. Eu acho que Cauli e Caio Alexandre são bons nomes para o Palmeiras, cara. Sei que muito torcedor fica puta, mas o Palmeiras foi campeão brasileiro e está pensando no jogador do Fortaleza e do Bahia. Olha o Flamengo como está se reforçando e a gente aí pensando nesses caras. Só bagre. Sei que muito torcedor pensa isso, mas eu acho que seriam bons nomes e eu explico porquê. A gente tinha uma carência muito grande de volante, não tinha o Camisa 5. Um ano e meio depois a diretoria acordou e conseguiu trazer o Camisa 5, que é o Aníbal. O Zé Rafael, para mim, é o melhor volante do país, é intocável naquele meio campo. Então, você já tem a sua dupla de volante titular. Aníbal e Zé Rafael. Se o Aníbal vai dar certo, são outros 500, mas é o titular. Chega para ser titular porque a gente não tinha o 5. Então, Aníbal e Zé Rafael. Aí, na reserva, você ganha os jogadores que foram titulares esse ano. Richard Rios e Gabriel Menino. Fora isso, tem o Atuesta e tem também o Fabinho. Então, já é um setor que você tem bastante jogadores. Pensando em futuras saídas, cara, Atuesta tem que sair. O Jailson já foi. Gabriel Menino venderia fácil. E o Fabinho, de repente, até cabe um empréstimo. Isso mediante as chegadas. E aí, você pensa num setor que você já tem a sua dupla titular. Você tem o Richard Rios, que eu acho que é um acréscimo de qualidade. Chegariam Cauli e Caio Alexandre. Pô, tá bom, cara. Seu setor titular ali, você não vai trazer esses caras para serem titulares. Seriam composições de elenco. Darão mais opções ao Abel. Darão mais alternativas ao Abel. Um time mais robusto para enfrentar diversas competições. E é assim, cara. Eu acho que você não vai conseguir formar um time com 25 craques. Então, você precisa daqueles jogadores que são destaques. São contratações interessantes. Mas que vêm com caráter de composição de elenco. De dar mais robustez e tudo mais. Então, você pensa hoje nos jogadores que a gente tem. E pensa numa hipótese de ter Aníbal e Zé titulares. E no banco, o Richard Rios, Cauli e Caio Alexandre. Isso traz um leque muito maior para o Abel de possibilidades. Você viu esse ano. O cobertor era curto. A gente perdeu o Zé Rafael. Precisou montar, remontar o Palmeiras inteiro. Fez um Frankenstein. E o resultado foi uma eliminação vexatória contra o São Paulo. Não jogamos nada nos dois jogos. O time ficou uma porcaia. O Zé até voltou no segundo jogo meia bomba. Ou seja, não tinha cara. Não tinha jogador. Então, por isso, eu acho que esses dois nomes seriam bons. Claro, tem que ver valor. Tem que ver tudo mais. O Bahia parece que não quer ceder o Cauli. Se os caras não precisam vender jogador. Se os caras estão financeiramente estáveis. Parabéns para o Bahia. Beleza. O Cauli não vem. Que seja também. Ninguém vai morrer por causa disso. Mas eu estou falando que, imaginando esse cenário, seriam dois acréscimos de qualidade para o time. Não são super jogadores, mas eu acho que é um setor que já teve um ligeiro acréscimo de qualidade. Agora, quando a gente olha para outras carências, e para mim, elas são muito claras. Você precisa de um meio. Precisa de um atacante. Eu acho que esses nomes, aí não cabe você pegar um destaque de um clube menor. Um jogador de potencial, um jogador de futuro, sabe? Aí você tem que vir pesado para um cara que te dá certeza de... Certeza talvez não exista, mas que te dá ali 90% de confiança de que foi uma boa contratação. Por exemplo, vamos lembrar do Alário. O Alário seria uma boa contratação. Não é um medalhão, não é uma primeira prateleira da Europa. Mas é um jogador que teve boa passagem na América do Sul. Que tem uma carreira consolidada na Europa. Aí viria... Cara, a chance dele dar um retorno interessante era muito grande. Então, esse tipo de jogador, eu acho. Sabe, se pensar um Felipe Coutinho para o meio campo... Gente, não se apeguem aos nomes que eu estou trazendo. São exemplos. Felipe Coutinho jogou muito no Vasco. Jogou muito no Liverpool. Foi um jogador... Jogou muito na Inter de... Quase que eu falei Limão. Na Inter de Milão. Foi um jogador que foi para a Copa do Mundo. Sabe, é um cara que... Pô, quando vem o Coutinho... Hoje ele também já não é mais o primeiro prateleira. Mas, pô, você fala, cara. É um jogador interessante. Chuta bem. Bate falta. É um cara interessante. Não é um jogador que, assim... Você está contratando um Tabata, sabe? Palmeiras foi buscar o Tabata. Um cara com carreira na Europa. Reserva do Sporting. Que não jogou porra nenhuma e custou pra caramba. Então, é isso que eu quero dizer. De novo. Não se apeguem a esses dois nomes. São exemplos. Então, quando a gente vai especular um jogador que já... Ele viria para atuar num setor já mais ou menos estabelecido que hoje é a nossa volância. Eu não acho que você precisa fazer aquele puto investimento porque a sua dupla titular já é muito promissora. Mas, em relação a carências do elenco, aí você não pode mais ficar perdendo tempo, né? A gente trouxe aí o Flaco, cara. E o Flaco é um jogador para futuro. Ninguém sabe se pode confiar nele ou não. Sai o Hendrick no meio da temporada. Eu, sinceramente, não sei se eu tenho mais... Se eu tenho mais saco de ver o Rony ali improvisado na função. Foi importante. Se doa 100%. Mas, cara, eu acho que já passou da hora da gente ter um atacante. O Rony também é um cara que eu negociaria. Então, a gente precisaria trazer um outro atacante para que o Flaco pudesse ser esse reserva. Deve ser um reserva imediato aí. E quem sabe, pensando daqui a uma, duas temporadas, um titular que aí sim dê o retorno que a gente pagou. Só resta esperar. O jogador já foi comprado. Foi uma puta de uma grana. E ele está aí. Só que não dá para a gente, de novo, apostar ou em jogadores que não tem lastro, tipo um Tabata da vida. Gastou-se muito. Ou um Flaco Lopes que você vai pensar em utilizar o cara como titular daqui a dois, três anos, pós-contratação. Então, pensando no camisa 10, pensando no camisa 9, não cabe improviso, não cabe aposta, não cabe nessas negociações furadas que o Palmeiras tem entrado. Mediante a isso, é claro que o Caio Jorge não é um alvo extremamente interessante para o Palmeiras. Qual é, eu queria que você dissesse nos comentários, o motivo pelo qual o Palmeiras deveria buscar o Caio Jorge? Me dê uma razão plausível para que o Palmeiras, pensando em perder o Hendrick, traria o Caio Jorge como a sua certeza de camisa 9. Me dê um bom motivo. Ele saiu do Santos promissor, foi lá para Juventus, teve lesão, ficou encostado, está emprestado. Tá, me fala qual que é o motivo pelo qual o Palmeiras deveria buscar esse jogador. Você está se apegando à história, por exemplo, do Gabigol, que foi lá para a Europa, não jogou nada, voltou para cá e tem a história que tem no Flamengo? Acho que isso é uma exceção, né? Não estou dizendo que o Caio Jorge é ruim, não estou dizendo que o Caio Jorge é um péssimo jogador, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você tem o Hendrick hoje voando, você sabe que vai perder o moleque. E aí, qual é a tua certeza de continuidade de time forte para o restante da temporada? Lembrando do ano que vem também, que eu acho que já seria interessante que essas contratações viessem pensando na próxima temporada, que é 2024, 2025. Quando eu falei ano que vem, estou pensando em 2024 e 2025, eu acho que é nisso que a gente tem que mirar. Acho que deu para entender um pouco aqui do meu raciocínio, né? Quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito dessas carências do Palmeiras. E eu acho que, assim, setores carentes. Precisa de mais um meia para ser alternativa ao Veiga ou para jogar junto do Veiga, mudar esquema de jogo e tudo mais. Precisa de um camisa 9, já falei porquê. E acho que fica sob análise também um ponta pensando na saída do Arthur. Aí também é uma posição que você começa a olhar e fala, e aí, cara? Será que precisa trazer alguém? Porque tem a molecada da base, mas a gente foi buscar o Arthur justamente porque precisava de um ponta canhoto e de experiência. E agora o Palmeiras tem uma venda do Arthur encaminhada. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tamo junto, um abraço e valeu!